Ao longo dos anos, eu tenho discutido fortemente a questão do meio ambiente. Discutimos vários assuntos, mas focamos principalmente na questão da água. Mas hoje o tema é lixo, que precisamos tratar de forma estratégica e sustentável. Joinville hoje possui um aterro sanitário funcional, porém não sustentável e que gera um passivo ambiental. É nossa obrigação como vereador buscar soluções e abrir essa discussão para as futuras gerações. Diante dessa realidade, estaremos apresentando várias tecnologias sustentáveis catarinenses. Hoje, precisamente, estamos aqui em Caçador, onde encontrei um modelo muito interessante. Vamos conhecer? Estou aqui com o Jôni Kurtz, que é o inventor de todo esse processo aqui. E ele vai nos explicar como funciona, do início até o final. Bom, obrigado, Fábio, pela tua visita. É um prazer poder apresentar para vocês o que a gente desenvolveu. Foi um trabalho de 20 anos para a gente chegar nesse estágio que a gente está hoje. Basicamente, o que a gente faz aqui é um processo de craqueamento térmico. Esse processo é popularmente conhecido como pirólise. O grande diferencial, acredito, no nosso... Eu não entendi nada. Eu quero que tu me explique até para as pessoas entenderem o que é isso. Resumindo, Fábio, o que a gente faz aqui é a transformação de resíduos, rejeitos, né? Que iriam parar em aterros sanitários ou lixões, certo? Em petróleo, gás e carbão. Jôni, existem modelos parecidos com o seu. Qual a diferença do que você está desenvolvendo aqui? Basicamente, Fábio, o que a gente faz aqui hoje é transformar o lixo. Aquele rejeito que não teria mais solução, iria parar nos aterros sanitários e a gente transforma em biocombustíveis. Interessante. Então, pelo que eu entendi, é que nem aquele filme de Volta para o Futuro, que é aquele que ele coloca a casca de banana no carro e o carro sai andando? Olha, Fábio, a gente pode dizer que sim. Porque o que a gente faz, na verdade, é a gente converte essa casca de banana aqui em combustíveis que depois pode ser usado no seu carro normalmente como um combustível, um biocombustível. Então, eu quero conhecer de perto. Vamos lá? Vamos lá. Bom, Fábio, a gente está aqui na nossa planta piloto. Nós temos a capacidade de processamento de 180 kg de lixo por hora e a gente tem todas as etapas em funcionamento que a gente consegue comprovar a eficiência desse sistema. Tudo começa aqui no processo da trituração do lixo. Legal. Então, vamos mostrar para a gente. Então, Fábio, quando o caminhão de coleta chega na usina, ele vai para o processo de trituração que vai preparar o resíduo para entrar nos nossos reatores e transformar em energia. Depois do processo de trituração, Fábio, o lixo vem para a moega de alimentação, onde é feita uma alimentação forçada no nosso reator. Esse é o nosso reator, Fábio. Ele tem três fases, como você pode observar. Então, o lixo entra sob pressão através da moega, dentro do reator, onde ele tem a ausência de oxigênio e aí é aquilo que faz o craqueamento térmico do lixo. Então, aqui ele está queimando o lixo nesse momento? Não, Fábio. O que acontece aqui é justamente isso. A indução de calor sem ter contato do calor, da chama com o plástico. Por isso ocorre o craqueamento térmico e a gente não tem a contaminação ou poluentes ambientais, nesse caso aqui. Todo o gás emitido pelo processo, a gente coleta e depois é engarrafado, que é o nosso GNS, que é o gás natural sintético. Joni, que etapa é essa agora? Fábio, eu queria salientar que a nossa usina funciona num processo contínuo. O lixo vai chegando e vai sendo processado. Aqui a gente está na etapa de extração e resfriamento do carvão, que é um dos produtos derivados desse processo. Foi interessante, Joni, mas o que pode ser feito com esse carvão aqui? Fábio, esse carvão é coque. Ele pode ser utilizado na indústria siderúrgica, pode ser utilizado na indústria sementícia, por exemplo, para incineração, para abastecer os alto-formos e ele tem N utilidades aí, né? Legal, aquele lixo que nós vimos lá em cima virou carvão. O que mais pode ser transformado? Fábio, essa é só uma etapa do processo. Agora a gente vai conseguir outra etapa, que é a lavagem e condensação. Simplificando, nós vamos fazer do lixo, vamos transformar ainda em gás e petróleo sintético. Legal, está ficando interessante. Vamos lá? Vamos conhecer. Como nós tínhamos visto anteriormente, o lixo foi transformado em carvão. E aqui a gente vai ver a fase da condensação, onde vai extrair o petróleo. Esse é o petróleo sintético que a gente extraiu do lixo, né? Como assim petróleo? O lixo daqui pode ser utilizado como petróleo? Sim, é um petróleo convencional. Você pode ver até que o odor dele é bastante característico do petróleo, né? É verdade. E a gente vai ver o restante agora, que pode ser transformado em diesel, gasolina, e a gente vai poder observar isso aqui na planta mesmo. Legal, vamos continuar. Vamos lá. Antes de a gente seguir para a destilação, eu quero te mostrar a transformação do lixo em gás natural sintético, que ocorre nessa etapa. Nós já vimos o lixo sendo transformado em carvão, posteriormente em petróleo, e agora aqui o lixo vira gás. Nessa etapa ele é lavado, filtrado, passa por um processo de compressão, onde ele é armazenado e está pronto para o consumo. Fábio, aqui a gente tem um pequeno laboratório de refino, onde a gente demonstra o que pode ser extraído desse petróleo sintético, que é derivado do lixo. Então a gente tem como comprovar a utilização desses produtos, desses biocombustíveis, como eles podem ser utilizados, recolocados novamente no mercado. Literalmente o que nós estamos fazendo hoje aqui é transformar lixo em gasolina. Sim, tu queres dizer que se eu pegar esse combustível que está aqui, se eu colocar no meu carro, vai funcionar? Vai, vamos lá. Vamos lá, Vitor. Vamos lá, Vitor. Então esse é o petróleo que você viu, a gente fez o refino, então ele foi transformado em gasolina, e daqui a gente vai poder observar ele agora sendo consumido por um motor a combustão, né? Pensura verde. Pensura verde. Além de tudo que a gente já demonstrou aqui, a gente consegue demonstrar que desse produto, do lixo, a gente consegue extrair uma infinidade de produtos. E a gente vai mostrar aqui um pouquinho do poder calorífico, desses derivados que a gente tem aqui. Pode ser observado, não tem nada dentro desse frasco, né? A gente só vai colocar um pouco de material aqui dentro, né? Você pode ver que é muito pouco material mesmo. E aí ele vai ter... Ele pega uma chama muito fácil, né? E vai ter uma continuidade nessa chama aí. Ela não está sendo uma queima perfeita aqui, por isso que você vê essa coloração amarelada da chama em função de pouco oxigênio. Mas se a gente colocar mais oxigênio na mistura, ela vai ter uma queima melhor. Fantástico, Jônia. Tudo que pude observar nesta manhã aqui na sua empresa. Eu quero fazer uma pergunta. Existe algum município hoje no Brasil que está implantando esse processo? Fábio, você sabe que nós somos 5.570 municípios no Brasil. No final do ano passado nós tivemos eleições. Então os prefeitos são novos, né? Novas gestões. Está iniciando um novo processo agora de licitações para a questão do lixo. A gente vem operando com alguns municípios no Brasil que já têm interesse de tratar os seus resíduos desta maneira, né? Até porque nós temos hoje a obrigatoriedade dos municípios de atender a PRNS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólitos, de 12.305 de 2010. E ela diz que justamente o prefeito não pode mais destinar aterro sanitário ou a lixões. Tudo que possa ser destinado de alguma maneira sustentável. Inclusive os prefeitos podem ser responsabilizados por esse passivo ambiental. Além da questão legal, que ficou muito clara, eu te pergunto. Quais outros benefícios esta usina pode impactar para cidades como Joinville? Bom, Fábio, eu acho que tem inúmeras formas de se impactar. A primeira é a questão ambiental, como você falou, que é inegável, né? Você não está mais depositando em aterro sanitário. A segunda é você reduzir ao munícipe o custo do aterro sanitário. O munícipe também saber que seu resíduo não é mais um passivo ambiental. Ele deixou de ser um passivo ambiental e entrou novamente na cadeia de produção. Terceiro ponto muito importante, eu acredito, é o fato de você ter biocombustíveis que podem abastecer a frota do município, de ônibus do município, os caminhões, o equipamento maquinário do município. Inclusive baratear a passagem, por exemplo. Barateando a passagem e também tendo um custo mais baixo do que o combustível convencional. Uma cidade como Joinville produz 400 toneladas de lixo por dia. O que daria para fazer em termos de combustível para a nossa Joinville? Por esse processo, como você acompanhou hoje, que pôde observar, a gente consegue com 400 toneladas por dia de lixo, fazer aproximadamente 180 mil metros cúbicos de gás, que é o equivalente quase a 15 megawatts hora de energia. É muita energia. Muita coisa. Além do gás produzido, a gente pode fornecer ainda em torno de 70 mil litros de biodiesel por dia para ser utilizado na frota de veículos da prefeitura. Joinville, eu quero te agradecer pela oportunidade que você me deu de conhecer aqui a sua empresa. Confesso que saí impressionado com esse modelo aplicado. Mas eu quero aqui aproveitar esse momento e dizer a você. Nós precisamos urgentemente de ações sustentáveis. Precisamos entender que esse planeta hoje, se nós não agirmos de forma pensando nas futuras gerações, nós ficaremos e seremos cobrados por esse passivo ou, muitas vezes, pela nossa omissão. Por isso, você que tem alguma sugestão, alguma ideia, entre em contato com o nosso gabinete e estaremos promovendo e desenvolvendo ações nesse sentido.